Tem uma pergunta aqui dos telespectadores que chegam por e-mail. A Esther, nossa telespectadora da Água Verde, ela me diz sofri muitas perdas de entes queridos e passei por muitos sofrimentos. Hoje eu me pergunto qual a finalidade de tudo isto. As únicas desgraças realmente verdadeiras são aquelas desgraças com as quais nós nada aprendemos. Se diz que nada ocorre a um ser humano que este não tenha merecido, Esther. Portanto, todos os nossos sofrimentos que nós vivemos, eu diria que de uma certa forma são atraídos por nós, porque nós necessitamos das bênçãos que esses sofrimentos nos trazem. e certas práticas de sabedoria que só vêm através do sofrimento. Amém. 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 Becate